Monarca é expulso do Flow Podcast. Fala meus curiosos, tudo bem com vocês? O Flow Podcast é hoje um dos maiores podcasts que temos aqui no YouTube. Sempre trazendo uma variedade de convidados e discussões, esse canal já possui quase 4 milhões de inscritos e por muitos é considerado como um dos melhores da atualidade. Porém, na noite dessa segunda-feira, em um dos episódios recorrentes do podcast, algo chamou a atenção de todos, não pelo lado positivo. Monarca, um dos apresentadores do programa, teve uma fala infeliz, acabando por gerar uma revolta em toda a internet. No vídeo de hoje, hoje falaremos desse caso e o que ocorreu com ele até agora. O tal apresentador foi punido? O Flow Podcast vai continuar? Antes de partirmos para as respostas, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para sempre ficar por dentro de todos os vídeos que lançamos diariamente. Dia 7. O Flow Podcast iniciou seu episódio de número 545. Os convidados da vez foram os deputados Kim Kataguiri e Tabata Amaral. Assim como qualquer outro podcast, uma discussão amigável aconteceu durante vários minutos entre os convidados e os dois apresentadores do programa. Bruno Ayubi, conhecido como Monarque, e Igor Coelho, conhecido como Igor 3K. O problema foi que em um determinado momento, Monarque acabou tendo uma fala completamente infeliz, que obviamente pegou muito mal, tanto para o rapaz quanto para o programa em si. O apresentador em questão dizia para os dois deputados que deveria existir um partido contra judeus aqui no Brasil. Logo pela manhã dessa terça-feira, nomes como Flow e Monarque já faziam parte do Top Trend no Twitter, com um vídeo do exato momento da fala infeliz de Monarque rolando à solta pelas redes sociais. O público foi cada vez ficando com mais ódio do rapaz, ainda mais pelo fato de essa não ter sido a primeira vez que o apresentador teve uma fala infeliz. Rapidamente, diversos patrocinadores do podcast começaram a se desvincular completamente ao estúdio. A empresa Sportbet, por exemplo, soltou uma nota de repúdio, anunciando oficialmente que havia rompido o contrato com o Flow Sport Club, o canal que faz parte do grupo Flow. Entre tanto caos, o autor do comentário, Monarque, acabou postando um vídeo em suas redes sociais onde pedia desculpas pelo ocorrido. Segundo o mesmo, ele se encontrava em um estado de embriaguez enquanto gravava um episódio, e por isso ele não mediu suas palavras ao fazer tais comentários. Um pouco de compreensão, são quatro horas de conversa, eu estava bêbado, fui insensível sim, errei na forma com que eu me expressei, dá a entender que eu estou defendendo coisas abomináveis, é uma merda, errei pra caralho, eu não sei. Eu peço compreensão aí de vocês mesmo e peço desculpas a toda a comunidade judaica. Os internautas questionaram ainda mais a fala do apresentador, onde boa parte se sentiam mais indignados ainda pelo fato do youtuber colocar a culpa em sua embriaguez. O estúdio Flow finalmente soltaram uma nota a respeito. A nota começava falando sobre o legado da empresa, onde eles traziam temas sensíveis e polêmicos, mas também extremamente relevantes para a sociedade. Porém, segundo eles, o estúdio preserva o comprometimento com a democracia e os direitos humanos. Logo a partir disso, eles decidiram remover completamente o episódio que causou tanta polêmica. Seguindo, a nota ainda confirmou que o autor das falas, Monark, havia sido desligado dos estúdios Flow. Eles ainda chegaram a pedir desculpas, principalmente à comunidade judaica, e finalizaram dizendo aos fãs que todos iriam superar tal situação, sempre contribuindo para uma sociedade mais justa. Por hoje é isso, galera. Não se esqueçam de deixar o seu like e ativar o sininho para sempre receberem as notificações de vídeos do canal. Esperamos que tenha gostado do vídeo de hoje. Um forte abraço e até a próxima!